É criada a favela, revelação de caraca Mandra aqui ou produções, hashtag só pancada É Medley, MC Gerim, WF, MC Verática, RB e Mano Ruidats E para menor, sua vida tá indo de mal pra pior Dropado no lança já indo pro pó Da sua coroa eu tenho dó, eu tenho dó E foi parar na boca, aos treze vida louca E foi crescendo e o menor virou gerente Com pouquidade já com a maldade na mente Tá sem conselho, sem visão, tão inocente Tá perdido no mundão, caráter diferente Oi tá de fúzio na mão, só descarregando os pente Oi tá de fúzio na mão, só descarregando Puxa aí pé Passei de X-T lá na quebrada A menina ficou impressionada Com uma lógica o bonde sacava Nas antigas todo mundo desacreditava O menino que não tinha nada Hoje tá de navinha importada O mundão girou Quanto tempo já passou Quem diria que aquele neguinho ia chegar onde ele chegou Hoje eu vou que vou Hoje eu tô que tô E partiu pra balada junto com os parceiros Então vai, joga o copo alto Que hoje eu vou ficar bem louco Traz os Red Bull Jack e Denos Que hoje nós talto Joga o copo alto Que hoje eu vou ficar bem louco Então vai, então vai, então vai, então vai Mais ou menos assim E de F8 na quebrada é desacato Chega nos bailões, já joga os copo alto Avisa pros playboy que nós é dono do momento Cartona na garupa, chega a patia no vento Nós trajado na gringarela, toda de adidas Breca as fotos no insta, senão cafiel complica Tô tranquilo e calmo Disca aqui na plant Diz e toca o suguete Que mais tarde é body punch Partiu, marcou nex pra ficar alucinante Lancei mais um foguete Da cor vermelho sangue Disco nove e zero Mas nada vai arrumar Que o menor é tom do toque Eu quero ver pegar Os bico tá pousado Tenta não me brecar Mas meu Deus é forte E nada vai me abalar Mas meu Deus é forte E nada vai me abalar Tamo junto É Virate Aê, pega a visão, mandra aqui ou produções, tá ligado? Hashtag só pancada Rian Virate na voz, bagulho, vai mais ou menos assim, ó Bico sujo, tá duvidando do nosso potencial Não abaixa a cabeça por causa de vacilão Passa um justiope, não brava, desquete, relógio da hora, me não imagina Compre um boot do momento Que hoje nós fica chiquei Então coloca a sua melhor roupa que hoje o bailão vai estralar Pega a chave da sua meia-autor e deixa ela flutuar Foca nos seus progressos, nos seus papos de milhão Esquece o apartamento e foca na sua mansão Tá duvidando do nosso potencial Não abaixa a cabeça por causa de vacilão Passa um justiope, compra vários kits, relógio da hora, me não imagina Compre um boot do momento Que hoje nós fica chiquei Mais ou menos assim, ó Infelizmente a vida não é fácil levantar a cabeça e nunca desculpa Siga em frente com os objetivos, porque o dia sua estreira brilha Um negu em remelete de quebrada Mais um sonhador desse louco mundão Seu sonho não era ter moto e carro, mas afasta a coroa boa condição Tentaram iludir o pivete, cruzando oitão na sua mão Sendo o pivete, se joga nas costas da vida, a bandira é sua pronta Mas ele não deixou se levar, livrou do conselho da sua coroa Amigos somos nós, os outros só são na sua hora Boa e no dia que tu cai privado Quero ver qual vou te visitar Então pense bem na sua atitude E o caminho que tu quer traçar E o caminho que eu escolhi Vai fazer o pão que minha vida É minha coroa de sempre que estou Sentado no trono igual uma rainha Nunca desista dos seus sonhos Porque sua hora vai chegar E o moleque que antes não tinha uma bike E hoje tá guiando o tal do Jaguar E o moleque que antes não tinha uma bike E hoje tá guiando o tal do Jaguar E o hashtag só pancada é nós que tá Mas pra aqui ô Produções carralho Tamo junto Compartilha família